Esse vídeo é permitido para todas as idades. Mari! Bom dia, filha! Está na hora de levantar. Vamos, o cafezinho já está pronto! Mari, Mari! Sim, mamãe! Escovou os dentes? Sim, mamãe! Está mentindo? Não, mamãe! Então, mostre aqui! Bafo de foca! Já escovar esses dentes? Não pode mentir para mamãe! E sempre quando acordar, tem que escovar os dentes, filha! A mamãe já falou! Vamos! Vai já escovar esses dentes! Vamos! Amém! Tchau. Tchau. Mari, Mari, já escovou os dentes? Sim, mamãe. Está mentindo? Não, mamãe. Então, deixa eu ver. Sim. Muito bem, parabéns. Agora você já pode comer. Tema. Mari, já acabou, filha? Já. Então, vamos descer para brincar? Sim, sim. Então, vamos se trocar. 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 Vamos. Deixa aqui. Deixa aqui. Eu vou comer. Vamos. 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 Eu estou vendo ela. Cadê? Vamos. 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 Então, vamos. subir para comer, filha. Vamos. 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 guardar as nossas coisas. Mariana lavou as mãos. Mariana lavou as mãos? Coisa feia. Coisa feia, mentindo para mamãe. Ah, enquanto a gente lava as mãos devemos fechar a torneira. Ihihihi. Pronto? Pronto. Vai. Olha que chace. Que bom. Lavou direitinho. Olha a torneira aberta, filha. Se não gasta água. Muito bem. Pronto Agora está bem limpinha Pronto, filho Agora com a mãozinha limpa Agora você pode comer Olha Frutinha Papai e mamãe Papai nós voamos Ops Não lavamos Então já lavamos Tchau galerinha Esse foi meu vídeo Deixa o like, compartilha com seus amigos Se ainda não for inscrito Se inscreve Corre lá Beijo Like, like, like Marioninha 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 Pede Faz que são Dá um like no coração Tchau 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 Tchau.